Recentemente o Fumito Ueda revelou em uma entrevista que seu jogo que está sendo desenvolvido desde 2017 será nos mods de mundo aberto, resgatando a essência que os fãs encontraram em Shadow of the Colossus. Vamos explorar essas possibilidades fascinantes que esse novo jogo misterioso pode oferecer. Mas vamos por partes aqui. O retorno ao mundo aberto Em seu último lançamento, The Last Guardian, Ueda explorou uma narrativa mais linear, focando na relação entre o protagonista e a criatura Tripo. Agora, com o retorno ao mundo aberto, podemos antecipar uma experiência de exploração expansiva, semelhante à emocionante jornada pelas terras proibidas em Shadow of the Colossus. Os jogadores podem esperar e descobrir segredos escondidos, cenários exuberantes e uma liberdade única para poder mudar a sua própria jornada.